Música Produção e mixagens do Borde Sacana Eventos para todo o Brasil Música Gêmeos, do dia 30 de março de 2017 Tente se organizar melhor Pois hoje você pode passar o dia com a cabeça no mundo da lua Gemiliana, no amor, o momento é de novidades Mas cuidado para não sonhar demais e acabar criando falsas expectativas Vá devagar Nas amizades, procure respeitar os limites das suas amigas Controle sua curiosidade Na escola, redobre atenção nas aulas Pois o ritmo está se acelerando Música